Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou fazer uma produção muito linda que eu já fiz muitas vezes aqui no meu canal, só que tem bastante tempo que eu não faço mais, pra quem se inscreveu aqui no meu canal há pouco tempo, nem chegou a ver, né, eu fazendo aqui recentemente, porque tem muito tempo que eu já fiz, só pra quem aqui já viu o meu canal há muito tempo, já sabe que eu faço esse tipo de trabalho maravilhoso em crochê e hoje, pessoal, vou estar fazendo aqui de novo, teve alguns vídeos aí pra trás no meu canal, que eu fiz um, só que não vai ser igual esse, tá? Vou manter aqui um suspense, né, vamos ver se vocês acertam aí o que que é, se vocês quiserem deixar nos comentários o que que vocês acham que é, pode deixar, tá? Que depois eu vou ver quem aí que acertou. Então, gente, eu vou fazer essa produção linda, é uma encomenda da minha cliente Iná e ela me fez vários pedidos assim nesse estilo e eu vou estar trazendo aqui no meu canal e vai estar voltando assim esses vídeos nesse estilo de trabalho que eu gosto, que é muito lindo e se eu falar mais aqui vocês já vão saber o que que é, né? Então, gente, agora eu vou só explicar aqui os materiais que eu vou estar utilizando. Vou estar utilizando aqui, pessoal, esse verde aqui, ele tem bem pouco aqui no pacote, né, como dá pra perceber, mas eu tenho mais desse mesmo lote, igualzinho, então eu vou estar utilizando essa sobra e depois vou abrir um novo, né, porque assim eu finalizo com a sobra, com certeza não vai dar, né, porque usa bastante verde e também, pessoal, outra aqui, ó, eu tenho esse cru aqui que também eu acho que não vai dar e eu vou ter que pegar mais, tá? Então, esse daqui eu vou estar utilizando, eu acho que tudo, talvez, né, mas aí vocês vão ver o que que vai ser, tá? E também, gente, vou estar utilizando esse vermelho aqui maravilhoso, que é lá do Barbante Pires, esse cru aqui também é do Barbante Pires, ó, esse daqui é o vermelho e preto lá da fábrica do Barbante Pires, pra quem não sabe, pessoal, eu uso aqui os barbantes lá da fábrica do Barbante Pires e eu adoro os barbantes deles, a fábrica deles fica localizada lá em São Paulo e eu moro aqui no Paraná, então eles mandam pra mim por transportador, eu faço as minhas compras tudo pelo WhatsApp, eu vou deixar os contatos aqui pra vocês, tudo certinho, é só vocês chamar pelo WhatsApp, eles vão atender vocês e, gente, é maravilhoso o fio, vocês vão ver aqui o trabalho de hoje, como que vai ficar lindo, eu vou usar detalhes aqui e vocês vão ver a lindeza que vai ficar, viu? Vai ficar maravilhoso. Então, eu vou estar utilizando esse mescladinho lindo aqui e, opa, deu uma embaçada aqui, gente, agora voltou. E vou estar utilizando também esse vermelho aqui, que eu já tenho há bastante tempo aqui em casa, eu comprei ele e ele tava aqui, ó, há muito tempo, então eu vou estar utilizando ele. E os materiais aqui, pessoal, é tudo fio 6 que eu vou trabalhar hoje e a agulha que eu trabalho no fio 6 é essa daqui, gente, simplesinha, cabo de madeira, número 3,5. A basiquinha, eu também trabalho, gente, com aquela uma que é toda de metalzinho, sabe? Eu não ligo muito, assim, pra agulha, não, eu trabalho com a qual tiver. Mas hoje eu vou estar utilizando essa daqui pra fazer esse trabalho maravilhoso. Então, agora que tá de noite, mas eu vou começar aqui o meu crochêzinho. E esse trabalho, ele exige bastante tempo, então eu sempre costumo fazer rodízio e, além do mais, eu ando um pouquinho ansiosa, então eu trabalho um pouquinho numa coisa, um pouquinho em outra e vou indo, gente. Vou fazendo aqui os meus crochêzinhos dessa forma. Então, eu vou demorar alguns dias pra fazer. E aí, gente, eu vou voltar aqui com o resultado final, mostrando tudo pra vocês. Então, bora crochetar pra vocês verem aí o resultado final. Voltei aqui, pessoal, com o resultado final pra mostrar aqui pra vocês esse trilho maravilhoso que eu fiz. vocês. Prestem atenção nos detalhes, a lindeza. E hoje, pessoal, eu vou fazer um pouquinho diferente. Como eu já gravei várias vezes esse tipo de trilho aqui pro meu canal, hoje eu vou apenas filmar, tá? E vou conversar aqui um pouquinho com vocês, tá bom? Esse trilho aqui, pessoal, ele ficou medindo 1,20m de comprimento, tá? E de resto, ele é igual aos outros que eu já gravei aqui pra vocês, tá bom? E vou tá conversando aqui com vocês. Então, vou gravando aqui o trilho e vou batendo um papo aqui com vocês, porque eu estava sumida aqui no meu canal, mas agora eu vou voltar aqui com os vídeos. E eu vou contar aqui, pessoal, por que que eu tava sumidinha aqui do meu canal. Eu fiquei em torno aí de duas semanas, até um pouquinho mais, sem aparecer por aqui. Porque, gente, eu fiz uma cirurgia no estômago e fiquei aqui de repouso. Vou contar aqui um pouquinho pra vocês de tudo que aconteceu, porque teve muita gente que me perguntou, né, sobre isso. Eu gravei um vídeo aqui pro meu canal há uns meses atrás, contando que eu descobri um problema no estômago, que eu não sabia explicar muito bem, mas que eu tinha descobrido e que eu precisava operar urgente. E aí, gente, eu tava fazendo tudo particular, né, consultando tudo, e a cirurgia era super caro. E eu tava trabalhando muito pra juntar a grana pra poder fazer essa cirurgia. Então, pessoal, vou explicar aqui mais resumido aqui pra vocês, porque teve muita gente que mandou mensagem me perguntando se eu tava bem, o que que aconteceu, se eu já tinha feito cirurgia, o que que tinha acontecido. Porque passaram alguns meses, eu gravei vídeo contando pra vocês, né, que eu não tava muito bem e que eu ia fazer uma cirurgia, mas eu não entrei muito em detalhes mais pra vocês e evitei de falar muitas vezes. Porque, gente, quando eu gravei esse vídeo, muitas pessoas me ajudaram muito com os comentários, mas também muitas pessoas me atacaram com os comentários. Eu apaguei alguns comentários ofensivos. Muita gente me ligou pra poder me xingar, pra falar as coisas, sabe, que eu tava inventando, que era tudo uma mentira. Infelizmente, ainda tem gente que é assim, sabe, que julga as pessoas, que não acreditam. Mas é assim, né, pessoal? E, antes de tudo, eu queria agradecer a cada um de vocês que pediram por mim, intercederam por mim nas suas orações. Muita gente me mandava mensagem, falava que tava orando, que tava rezando. Então, pessoal, eu agradeço a cada uma de vocês. Muita gente também me mandou contatos de médico. E muito obrigada por tudo, por tentar me ajudar. E saibam, gente, que esse problema já foi resolvido. E eu vou contar aqui um pouquinho pra vocês, tá? No primeiro médico que eu fui, eu contei pra vocês, né? Que ele não me disse muito bem ali qual era o problema, né? Ele falou ali em termos médicos, que eu não entendo nada. E vocês me falaram muito pra mim procurar outros médicos. E foi isso que eu fui fazer, gente. Eu fui procurar outros médicos, porque o primeiro médico, ele me sugeriu uma cirurgia que cortava minha barriga e tirava um pedaço do meu estômago. É tipo uma bariátrica. Só que, gente, eu não peso, eu não tenho, assim, o peso de uma pessoa pra poder fazer uma bariátrica, entendeu? Eu não sou magrinha, não, fininha, sabe? Mas também não pesa o peso de uma pessoa fazer uma bariátrica, né? E não era esse o meu problema, era outro problema. E aí, tá. Deixei esse doutor e fui para outros doutores. E, gente, tem outra coisa que eu também não falei pra vocês, que eu tenho problema de coração. Eu descobri há muito tempo atrás, tem uns 5 anos que eu sei, eu passei mal uma vez trabalhando e aí eu fiz exames e eu descobri que eu tinha problema de coração. E quando eu descobri que eu tinha esse problema no estômago, os efeitos colaterais, né, do problema do coração começou a surgir. Tipo, aceleração, teve uma vez que eu até desmaiei aqui em casa, porque eu passei muito mal. E, gente, eu caí lá fora, que eu moro aqui no sítio, eu caí lá fora, no meio das pedras e acabei me cortando assim, sabe? Mas não foi nada gravíssimo não, sabe? Mas foi bem preocupante. Tudo isso, gente, porque eu fico colocando coisa na cabeça, sabe? E eu não entendia muito bem o que que tava acontecendo no meu estômago. E eu queria saber mais. E aí, gente, até eu encontrei um gastro, comecei a fazer um tratamento com ele. E quando a gente vai fazer, né, o tratamento, a gente responde um questionário. E ele me perguntou, né, mais sobre o problema de coração. E ele me disse que primeiro tinha que ser tratado isso, que eu tinha que ficar calma. E, gente, é muito difícil ficar calma quando a gente não se controla, né? E aí, fui pros remédios ali pra tentar controlar o coração, porque me dava umas batedeiras, gente, e eu desmaiava. Nesse meio tempo que eu descobri o problema de coração, eu desmaiei duas vezes. E foi, tipo, um num dia e outro no outro, sabe? Foi bem perto, assim. E foi crises, assim, bem, que me deixou bem mal mesmo. Mas, graças a Deus, hoje, gente, já tá quase controlado já o problema de coração. E aí, o doutor me falou que poderia ter um jeito de eu fazer essa cirurgia pela garganta a laser. E aí, o doutor que tava tratando do meu estômago com medicação, ele me disse da gente fazer uma endoscopia e ver melhor se a instrumentação passava tudo certinho ali na minha garganta, que aí eu podia fazer essa cirurgia a laser, que não precisaria cortar meu estômago nem nada disso, que era algo que tava dentro do meu estômago, na parede do meu estômago, crescendo. E aí, queimava só a laser e o problema já estaria resolvido. Então, gente, foi isso que eu fiz. Eu tava fazendo um longo tratamento com remédios, né? E aí, chegou o dia de fazer lá, né? A endoscopia. Eu fiz a endoscopia e deu pra passar, assim, a instrumentação, né? Que é o laser que ia passar pra chegar lá no meu estômago. E aí, pessoal, eu fiz a cirurgia. E um pouco antes de eu fazer a cirurgia, eu tava medicada, né? Bem tranquila, bem zen. Aí, o doutor me explicou que o que eu tinha no meu estômago era um tumor desmoide na parede do estômago e que isso poderia ser muito grave se ele crescesse, ainda mais com eu ficando nervosa. Poderia ter vários efeitos colaterais e que isso era muito perigoso pra minha saúde. E como eu sabia que eu precisava fazer essa cirurgia muito urgente, eu ficava colocando coisas na minha cabeça, eu ficava muito nervosa, eu passava muito mal, além de não saber muitas coisas, né? E, realmente, quando eu fiquei ali bem tranquila, que o doutor aplicou a medicação pra mim ficar super calma. Aí, ele sentou com um outro doutor que ia fazer a cirurgia, porque foi um outro doutor que fez a cirurgia. Aí, ele me contou certinho, me mostrou a foto do tumor. Ele falou, olha, esse daqui é o tumor desmoide, nós vamos retirar isso aqui. E como você tá calminha, nós vamos conseguir fazer, né? Nós vai aplicar uma sedação e vai ser tudo tranquilo. E assim foi, gente, foi a melhor maneira. O doutor disse que não me contou pra mim não ficar apanhando coisa na cabeça, não ficar pesquisando, porque a gente pesquisa na internet, vê muita coisa horrível. E aí, a gente acha que vai acontecer com a gente. E, realmente, se ele me contasse, eu ia ficar pesquisando, eu ia ficar doidinha na cabeça, né? E foi, realmente, a melhor maneira. E, então, gente, eles me sedaram e fizeram a cirurgia lá, a laser. Eu acordei, eu estava super bem, parecia que nada tinha acontecido. Eu entrei sete e meia da manhã e saí dez horas de lá, super tranquila. E voltei pra casa, aí só foi uma sensação, dor na barriga. E os dias foram passando, né? Eu fiz dia seis desse mês. E os dias foram passando, foi bem difícil a recuperação, porque não pode comer. É só beber uns caldinhos, uns líquidos. E eu vomitava muito, vomitava sangue. E nem sei se eu posso falar isso aqui no YouTube, né, gente? Vômito. Mas acho que pode, né? Tô explicando aqui pra vocês. Mas, então, foi isso, gente. Eu fiquei sem gravar, porque eu fiquei uns sete dias de cama ou mais ainda, porque eu não conseguia me alimentar muito bem. Eu sentia muita dor na minha barriga. Eu tomava medicação, aí eu vomitava tudo. E aí ficou assim, né? Esses primeiros processos foi bem difícil. A cirurgia em si, no dia, eu não passei mal, mas os outros dias eu passei bastante mal, bastante dor. Eu ainda sinto dores na barriga, né? Hoje já faz aí alguns dias que eu já fiz, mas eu ainda sinto dores. E esse trilho aqui, pessoal, eu terminei um dia antes de eu fazer minha cirurgia. Eu terminei ele e fui dormir. Basicamente, nem dormi, né? De tanta ansiedade. Mas, tipo assim, eu terminei esse trilho e aí, no outro dia, eu fui fazer a cirurgia. E aí, faltava eu gravar aqui pra vocês. Então, agora que eu já tô melhor, tô liberada, né? Aí, agora eu tô gravando aqui pra vocês. E já tô podendo crochetar aqui aos pouquinhos pra me entreter, porque eu fico muito ansiosa. Eu roubo tudo minhas unhas e eu não sei mais o que fazer, gente. Então, eu quero, sim, voltar a crochetar, soltar conteúdos aqui pra vocês. E saibam, gente, que eu tô muito feliz. Graças a Deus, deu tudo certo. E eu agradeço as orações de cada um de vocês. Graças a Deus, agora falta só controlar, né? A parte do coração. Mas, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Eu confio muito em Deus. E desse jeito, gente, foi a melhor maneira do que uma cirurgia, né? De tirar um pedaço do estômago do jeito que o outro doutor ia fazer. E é muito isso, gente. Cada doutor pensa de um jeito. Cada um faz de um jeito. E desse jeito que eu fiz, não foi nem a metade do valor, sabe? Foi muito mais em conta. Resolveu o meu problema. E teve muita gente que me falou, né? Pra mim fazer pelo SUS e tentar fazer por outros tipos de jeito. E, gente, eu até tentei, né? Até fui atrás pra ver e tal. Mas, minha família, meu pai, minha mãe não concordou. Eu sou filha única, gente. Meus pais são muito preocupados em relação à minha saúde. Já sabem do problema de coração que eu tenho. Já sabem das minhas ansiedades, das minhas coisas, né? Que eu tenho. Então, eles quiseram fazer com um médico particular. Um médico que desse mais atenção ao meu caso. E assim foi. A gente focou em trabalhar, em conquistar o dinheiro que precisava pra fazer. E, graças a Deus, eu fiz tudo e foi tudo resolvido. E, quando se fala em saúde, a gente não mede esforços, a gente corre atrás até dar certo. E foi isso que a gente fez. Graças a Deus, deu tudo certo. E eu quis contar aqui pra vocês, né? Com alguns detalhes. Não sei se eu falei alguma coisa errada, porque não entendo nada, gente, sobre esses negócios de médico. Mas, eu contei aqui do meu jeitinho pra vocês, que eu acho que vocês vão entender, né? Mas, é isso, pessoal. Agora, eu tô aqui na recuperação. É mais ou menos um mês de recuperação. Mas, a fase, assim, mais difícil já passou. Agora, o que eu sinto é só umas dores, assim. Tomo remedinho. E, agora, é só seguir com o tratamento. Seguir também com os remedinhos do coração até controlar tudo certinho. E, graças a Deus, agora, aqui, com os vídeos aqui no meu canal, eu já tava morrendo de saudade de gravar conteúdos aqui pra vocês. Eu amo fazer isso que eu faço, gravar aqui e ficar distante aqui, gente. Meu Deus, eu fiquei quase doida. Eu sou muito ansiosa, eu sou muito imperativa. E eu tava morrendo de saudade de vir aqui gravar, de conversar aqui com vocês. E não se esqueça de deixar aí seu comentário, me dizer aí, tá? O que você quiser. Pode escrever aí, tá bom? Eu vou ler todos os comentários e vou curtir também, tá, pessoal? Mas, então, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Quis mostrar aqui pra você também esse trilho maravilhoso que eu fiz aqui pra minha cliente, que foi antes da cirurgia, mas quis mostrar aqui pra vocês essa lindeza. E, gente, nos próximos vídeos aí eu vou mostrar mais coisas pra vocês, porque antes de eu fazer a cirurgia eu tava fazendo um rodízio aqui e eu fiz algumas pecinhas que falta gravar, outras que falta arrematar, que falta algum detalhezinho. Então, eu vou fazer coisas mais leves pra tá gravando aqui pra vocês e vou pegando no crochê mais com calma, mas eu vou trazendo conteúdos aqui pra vocês, tá bom? E, gente, sobre as videoaulas, assim que eu conseguir, eu já vou começar a gravar aqui pra vocês, aos pouquinhos, tá bom? Eu não esqueci das videoaulas e logo, logo vai tá aqui no meu canal, tá bom? Aquele joguinho de banheiro de um quilo que eu falei pra vocês, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistir aqui meu vídeo. Se você assistiu até aqui, deixa um coração aí nos comentários, viu? E eu espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau, beijos!